Boa tarde fiel, chegamos, bora lá falar de Corinthians, informações do timão, chegamos um pouco tarde aí, na verdade ficamos esperando até o último momento possível de alguma novidade, de alguma coisa que poderia estourar no Corinthians, olha, departamento de futebol tem muita coisa acontecendo, e algumas são inexplicáveis, vocês iriam entender daqui a pouco, mas antes, se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, clique no sininho, todos, depois do vídeo, deixe seu like e seu comentário, o que você acha do que nós estaremos falando aqui neste vídeo, legal? E também, claro, o AnchesBat.com, nosso parceiro aqui do canal, quero agradecer muito ao AnchesBat por confiar em nosso trabalho, e é o maior site de apostas do planeta, e o mais seguro também, isso que é muito importante, você não corre risco de perca financeira, né? E a AnchesBat traz aí uma promoção sensacional para você, que é inscrito aqui no canal, que acompanha o nosso trabalho, link aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado, aqui nos comentários do vídeo, você vai ver um link, clique nesse link e pegue aquele código promocional que estará abaixo e jogue lá na página. Com isso você ganhará 100%, o que é isso? É assim, Marcão, me explica aí, fala, é fácil, você depositou 50 reais para fazer apostas, na primeira aposta, você ganhará o dobro para apostar, então você ganha um bônus de 50 reais, ok? Consequentemente, você terá 100 reais para fazer apostas, aí você pode apostar na Primeira Liga, na Champions League, na Liga Espanhola, Campeonato Italiano, Campeonato Argentino, Uruguaio, Chinês, Japonês, NBA, Fórmula 1, e você pode fazer vários tipos de aposta. Mas eu tenho umas sugestões para você hoje de alguns jogos, que eu acho que vale a pena você fazer uma casinha, se ganhar me convida para o churrasco, hein? É o seguinte, hoje na Liga Inglesa temos três jogos hiper interessantes, inclusive um começa agora às 16h45, que é Chelsea e Everton. E o Chelsea aí, né, que vai fazer o Mundial aí em fevereiro, brigando aí na Liga Inglesa, uma partida interessante contra o Everton, né? E a segunda é o Liverpool contra o Newcastle Unite, é, Newcastle Unite, o Liverpool receberam o Newcastle, e aí, o Liverpool vai realmente mostrar sua superioridade, né? O Liverpool que vem de boas campanhas aí, né? E o Lannister, Lannister City, recebe o Tottenham em casa. O Lannister que já chegou a ser campeão inglês, né? Com o técnico Fábio Campelo, né? Isso, o técnico italiano. O jogo começa às 16h45 contra às 17h, ou seja, às 16h30, dá tempo para fazer vocês suas apostas. Quem marca o gol, quem vence, qual o placar? Vamos ver se você entende de futebol, vamos ver se você é pé-quente. Então, vai lá, 1xbet.com, o maior site e mais seguro do planeta. 1xbet é o parceiro aqui do canal do Marcão da Fiel. Lembrando, hein? Link, clicou no link, colocou o código promocional, você terá o dobro de chances para você apostar. Então, se você depositar 50, você terá 100 reais para fazer em apostas. Não só nas três partidas, no contexto geral. Você irá escolher onde fará suas apostas, ok? Essas são sugestões de partidas interessantes hoje do Campeonato Inglês. 1xbet.com, o maior site de apostas do planeta. Obrigado, 1xbet, por estar conosco aqui. Agora, vamos lá, né? Vamos falar de Corinthians? Vamos, vamos falar de Corinthians. Bom, vamos começar. A fera, esses aqui... Esse aqui, essa fera aqui. Vamos começar pela fera. Chegou. O monstro chegou. Paulinho volta ao Corinthians aos 33 anos, é novidade para ninguém. O mais interessante, ficando bem claro, que o Corinthians não terá custos, né? Quem irá pagar os seus salários, todos os custos, é a Tausa, que é a nova parceira do Corinthians, né? O novo patrocinador do clube. Que também, né? Está aí na batalha para trazer... Quem mais? O homem! Cavani! Não é uma negociação fácil, né? O Corinthians ofereceu 2 milhões de reais mensais, incluso luvas, aquela coisa toda. Que também é a empresa que irá pagar. E 2 anos de contrato. O que nós estamos sabendo? O Uruguai gostou muito do que viu. Se achou sensacional. O cara está empolgado com a torcida. A torcida invadiu a página dele. Acho que ele nunca viu tanto comentário como ele está vendo agora. Do venho ser feliz. Venho jogar no Corinthians. Bola ser feliz no timeão. E o Corinthians tem, sim, um concorrente, que é o Barcelona. Tem. Não vamos mentir. Mas o Barça também está numa fase, irmão. Está numa draga que, olha... Hoje, com o apoio, com o aporte financeiro que nós vamos receber, dá para fazer uma... Dá para chegar e falar, opa, eu tenho uma proposta. Claro que o modo de vida na Europa é muito melhor. O Daniel Alves está ganhando menos no Barcelona e no São Paulo, para vocês terem uma noção. Então, o que está rolando? O Cavani, ele quer 3 anos de contrato. O Corinthians oferece 2. O Barça oferece 1 ano de contrato. Mas o Barcelona tenta alguns outros nomes também. E o Corinthians está focado no Cavani. Quais são as possibilidades, Marcão? Eu acho que são boas as possibilidades. O Corinthians conversa com o jogador. Quem conversa diretamente com o jogador é o próprio presidente do Ilho Monteiro Alves. Está ok? O Corinthians tem alguns nomes aí na manga? Alguma coisa rolando nos bastidores? Olha, lembre-se que eu disse há 4 meses atrás. O Corinthians procurou o Diego Costa. Diego, centroavante do Atlético Mineiro. Não quer ficar, porque não quer ficar no banco com o Hulk. O Hulk vive uma fase... A bola bate no cara e entra. A fase do cara é sensacional. E o Diego quer jogar. O Diego pode tentar uma rescisão contratual com o Atlético Mineiro? Sim. Está ok? E pode pintar no Corinthians. Diego Costa é um nome que pode pintar no timão? Sim. Escrevam o que eu estou falando. O Diego está afim de vir para cá e ser o 9 do Corinthians. Não se surpreendam se o Diego Costa aportar no Parque São Jorge a qualquer momento. Tem negociação, Marcão? Não. Teve a consulta há 4 meses atrás. Que nós trouxemos. O Corinthians ligou, perguntou quais eram as condições para ter o Diego Costa no time. Quanto ele queria de salário. Na época ele pediu uma fábula de 2 milhões. O Corinthians recuou. Inclusive até o Átomo Verde também tentou. Também recuou. E ele acabou fechando na época por 1,300 com o Atlético Mineiro. 1,5. Alguma coisa assim. E parece que agora, claro, ele está até disposto a baixar um pouco a pedida. E pode aportar no Parque São Jorge, sim. Então é aquela coisa. O Corinthians, o plano A, o foco é o Cavani. Mas, mas, todavia, portanto, é bom lembrar que o Corinthians não pode ficar esperando a vida inteira o Cavani. Outro detalhe que é muito importante e pode beneficiar o Corinthians nessa disputa pelo Uruguaio. É que o Barcelona só queria contar com o jogador a partir do meio do ano que vem. E só dá um ano de contrato com o Cavani. O Corinthians, já por sua vez, tem o interesse de contar com o jogador de imediato. Até porque parece que o Barcelona não teria nesse momento. Está passando um momento financeiro difícil, o Barcelona, né? Administrativo também. O Barcelona está com uma crise lá enorme. Tanto que buscaram o Daniel Alves aqui com 40 anos, né? Se tivesse bem, não estava fazendo isso. E isso pode favorecer o Corinthians. O Corinthians tem interesse de contar com o jogador de imediato. Tá ok? Então isso pode acontecer, sim. Isso favorece o Corinthians. Tá ok? Então, eu tenho mais umas coisas falando do Cavani, mas deixa eu mudar um pouco de assunto e trazer uma outra questão que nós temos que pensar muito. Essas três figuras que vocês vão ver agora aqui são histórias distintas, né? Esse, Richard, um ano e meio emprestado pelo Atlético Paranaense, se destacou lá, acabou não ficando, alegaram questões de comportamento, né? E ele acabou sendo devolvido ao Corinthians. O contrato do Richard termina em 31 de dezembro de 2022. O Richard estava a caminho do Santos, praticamente acertado com o Santos. O Corinthians ia reincidir o seu contrato e o Santos provavelmente poderia pagar uma pequena compensação financeira ao Corinthians. Ou tentar um outro negócio. E Richard iria assinar com o time da Vila Belmiro por dois anos. Segundo, agora a coisa mudou. Silvinho pretende usar o jogador. É só o Silvinho mesmo. Pense em utilizar o jogador. E barra o negócio, o Corinthians para a negociação com o Santos. Então existe a possibilidade do Richard de ficar, porque o Silvinho vê nele condições de jogar no Corinthians. Foi muito bem quando chegou no Fluminense, né? Jogou muito no Fluminense. Jogou no Corinthians, sentiu o peso da camisa. Foi para o Vasco. Foi muito bem no Vasco. Voltou com o Thiago Nunes. Não aguentou a pressão da camisa. Foi para o Atlético Paranaense. Jogou muito no Atlético Paranaense. Mas não aguenta o peso da nossa camisa. A real é essa. O Richard não aguenta o peso da nossa camisa. Aí fica a pergunta, né? Ele quer aproveitar o Richard. Está vendo esse aqui? que fez um campeonato extraordinário pelo Fortaleza. Tem muito mais qualidade técnica do que esse. O Ederson, muito dificilmente, será reaproveitado no Corinthians. Será colocado à disposição novamente. E o Kudist tentará negociá-lo. Aí fica a pergunta. O que esse cara pensa na cabeça? O Mister, o EFA. Ah, mas não posso chamar ele de Blau Blau. É muito feio. Sabe, isso é antiético. Gente, é melhor colocar apelido nesse asno do que falar que a gente tem vontade. É só o Roberto de Andrade, que é outro incompetente, que vê qualidade no Silvinho. E parte da direção do Corinthians, né? Porque é um tal que ele salvou do rebaixamento. Ele colocou na Libertadores. Gente, o aproveitamento do Calepife. Eu não quero nem falar de um Silvinho, que está me dando náusea falar do Silvinho. Já esse aqui, né? Esse aqui, esse aqui. É o cidadão. Ô, Tio Cachacinha. Baladinha aqui. José Balaba. O José Balaba, quer dizer, o Tio, algumas pessoas falaram que ele tinha apagado algumas fotos dele com o Camisa do Corinthians. Eu entrei no Instagram dele e estão lá algumas fotos ainda. Se ele tivesse apagado, no geral, como o Douglas Costa fez, era um indício que ele estava indo embora. O Tio tem condição de ficar no Corinthians? Não. Ainda mais se trazendo um centroavante, de fato. O Corinthians vai ter que dar um jeito de se livrar disso aqui. E isso aqui, que não dá nem pra falar de atleta mais, já está com formato no corpo de ex-atleta, se comporta como ex-atleta, atua como ex-atleta, agora está balado o bichão leão. Vai dormir dois anos em cima do contrato se o Corinthians fosse lá. Vai levar 20 milhões no bolso, na moral do Corinthians. E vai ter que pagar. Sem contar que vai ter que pagar o Nagoya. Ainda tem isso. O Corinthians tem que achar um jeito de se livrar disso aí. Isso é um energúmeno. É imprestável em campo hoje. O Jorge em campo é um a menos. Até pra que você sobe condição financeira pra um outro investimento. Porque às vezes que o Corinthians sobe com a Vânico, eles têm que trazer um reserva. Que já esteja pronto pra jogar. E imaturando o Felipe Augusto, e dando rodagem pro Giovani, pro próprio Mantuan, preparar essa garotada. Porque esse time aqui é extremamente veterano. Rodagem, cascudo, legal. E você já tem que preparar a transição desse time. Peraí. Tem um cara com 35. Eu tenho um, dois anos em alto nível só. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho uns moleques ali que tem boa qualidade técnica. Tem tudo pra crescer. Eu vou preparar esses meninos. É assim que o Felipe estourou no Corinthians. Virou o zagueiro que virou. Foi preparado por um tempo. Não chegou jogando já. Chegou do Bragantino? Nossa. Que se o Felipe pisou na bola no começo, não tá escrito. Tremia. Hoje virou aquele zagueiro que nós conhecemos. Então essa transição tem que ser muito bem feita por um treinador. Não é o Silvinho. Tá ok? Eu queria entender como é que você deixa um cara que fez um campeonato extremamente elogiado por um que tá acabando o contrato. E esse aqui tem contrato até 2025. O Ederson tem 24 anos. O Ederson joga muito mais que o Richard. Não é mais fácil o Corinthians que quer o Felipe Jonathan, segundo as pessoas estão falando aí, tentar uma negociação constante. Eu te dou o Richard e uma volta. Pega o Luan. manda pro Grêmio. Manda pro Grêmio. Faz um rolo com o Ferreirinha. Pega o Jean-Pierre. Sei lá. Pega o Ferreirinha. Olha lá. O que você tem à disposição aí? E manda pau, cara. É isso. É isso que tem que se fazer. Simples assim. Então, galera. Essas são as informações do dia. Deve rolar alguma coisa no final da tarde aí. Às 18h45 nós estaríamos aqui pra falar. Fazer uma live aí. E olha o seu senhor José Ferreira Neto, hein? Hoje ele pisou na bola feio com a Fiel. Neto. Vou falar, hein? Que vergonha hoje, hein, senhor José Ferreira Neto? Isso é assunto pra mais tarde. Às 18h45 estaremos de volta falando de Corinthians, trazendo novas informações e às 23h, resumando o dia e se pintar alguma coisa, é claro. Vocês ficarão sabendo. Conto com vocês mais tarde. Daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. E vai Corinthians. Valeu, Fiel.